Olha que Quartagiro, rolhou Vai, vai, eu tô filmando Quartagiro Você não aguenta, vai, acelera macho, agarrou Vai que eu vou quebrar a pedra, pera aí Vai Quartagiro, meu Deus do céu Vai Quartagiro Vai, vai Tô filmando, pegou sempre o Velho Luiz Velho Luiz rolhou também Vai Quartagiro Quartagiro atrapalhando aqui, ó Ó, atrapalhando aqui, ó Quartagiro atrapalhou o cara aqui, ó Agarrou, agarrou Vai, vai, pressão, Quartagiro Representa a cidade, Quartagiro Pelo amor inteiro, não fala pra dar vergonha, não Vai Vai, Quartagiro, vai, Quartagiro Agarrou Vou mandar atirar essa pedra Quartagiro representa a cidade Vai, Quartagiro Vai, Quartagiro Vai, 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 vai Vão, 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 vão vão, 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 vão vão vão, 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 vão vão, vão vão, vão 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 vão